Parabéns Rodrigo Faro, é um apresentador, ator e cantor brasileiro. Iniciou sua carreira aos 9 anos em 1972 ao participar de um comercial de leite. Quando criança foi modelo e apresentador do programa infantil ZYB, portanto na TV Poderantes, aos 19 anos, integrou o conjunto musical dominó antes de se formar em rádio e TV pela USB. Você era o apresentador do programa O Melhor do Brasil e agora é no Hora do Faro. Obrigado.